Alô você, Maru, Vivendo no Mundo Estamos aqui na 232, caminho para Gravatar Chegando aqui em Gravatar, Pernambuco Somos todos Pernambuco Se inscreva no canal Alô você, Maru, Vivendo no Mundo Ali tem umas eólicas Ali meu pai tá mostrando ali umas eólicas Depois eu vou lá pra mostrar pra vocês O sertão de Pernambuco tem bastante testes Estamos chegando em Gravatar A terra do frio aqui Olha as cidades do frio aqui em Pernambuco Estamos nas 1232 Chegando em Gravatar Tem muitas casas aqui de luxo Muitos hotéis Tem um hotel forte aqui chamado Canarinho Já estive lá no hotel, muito bom Todo jucar Todo jucar Todo jucar Estamos no Maru Mundo É um Celtazinho 99, mas bom, graças a Deus Esse é um Celtazinho bom Celta não, Palio Um Paliozinho aqui 99 Estamos chegando em Pernambuco Estamos chegando em Gravatar Alô você, Maru, Vivendo no Mundo Tem que dar a entrada não, vamos direto Direto Peretério Vamos lá em Centro Estação de Artesanato Gravatar Aqui é a primeira entrada da entrada da cidade Essa roda aqui é do que vai para a capital perto do Nambucano, Recife Olha aqui Olha aqui Aquele cai tendo no chá Tem Tem um barco de coro, né? Será que o cara é mais ligero? Mas vai sempre para o lugar, aquele cara vai ligar demais ali, ó. Vamos entrar no resort aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos que vamos. Total Fazenda, portal do gravatar. Eu acho que a gente tem que entrar aqui, não? Não. Já na saída. Ela é aqui agora. Tá vendo aí, tá acima. É não. Já adivinha na saída quem viu aí. Dá uma batalha grande, hein? Lá do turista, Pernambucano. Pousada, paraíso. Era para a gente ter, para o dedo, para a gente ter essa teia branca aqui, ó. Tá, eu pergunto só para você. Essa teia branca. O mileto dela. Mas agora ela é lá na frente, lá em cima. Ah, é? Aí depois daquilo ali. E ela é alombada ali. Olha as eletrônicas aí, as eletrônicas. As eletrônicas. 60 quilômetros por hora. Vamos baixar. E vai chegar em qualquer lugar. Grava a tapa, Pernambuco. Somos todos Pernambuco. Calou você, Maru, vivendo no mundo. No YouTuber. Se cadastra lá, dê seu like, participe. Dê sua opinião. Se gostou, se não gostou. É aqui não? Nada. Olha o busquinho do cara. O cara é de campo de buraco. Ele tem uma agênciazinha de carro aqui. Se tu ver o ré, é madudo. O cara é de campo de buraco. Olha lá a agênciazinha. Tá onde? Tá na frente. Vamos lá. Vai, vai, cara. É aqui, ó. É aqui, ó. Olha lá a agênciazinha dele. Sim, mas só tu fica entrando. A gente não tem... Não, mas tem entrada aqui, hein. Tem certeza. Aqui, ó. Tem acesso aqui, ó. Olha aí. Tem acesso aqui. O cheiro tem carro melhor, mano. Bota aqui, olha quem é entrado aqui. Ah, cacá, 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 cacá. Olha o cara, meu pão. Qual que tu tem aqui com o Marulho? Gravatar perto da boca. Olha, tem um fitzinho. É um fitzinho durinho pra eu levar. Isso é mesmo que um burro. Olha o carrinho. Bora, agora. Tem um golzinho. Tem um golzinho. Bota lá, bota lá pra lá. Aonde é aqui no palão? Aqui é de casa, pô, os caras. Tem uma Hilux. Tem uma Hilux. Tem um golzinho verde. Como é? Não é isso, Dima. Agora é primeiro aqui.